Olá, jogadores de DDTank, permitam-me apresentar como Anonymous. Apenas nada mais do que Anonymous, pois nada sou mais que uma ideia. Queremos esclarecer alguns acontecimentos sobre o jogo nesse vídeo. Para quem não sabe o jogo DDTank é um dos jogos online mais mercenários. Os valores dos itens no jogo é de uma desigualdade enorme em relação aos outros países. Os administradores do jogo não refletem sobre os jogadores, apenas visam o que entra no bolso deles, o dinheiro. Chegou a hora do grupo Anonymous se pronunciar, já passou da hora de vocês jogadores não serem mais subjugado a um jogo extremamente mercenário, que só visa exclusivamente o dinheiro, sem se importar com jogadores insatisfeitos, o que cresce constantemente. O jogo está com problemas no CF, com batalha da guilda todos os sábados, eventos que não podem fazer trocas por estar bugado. Desconecte constantemente sem motivo aparente, dentre tantos erros e bugs, ninguém, absolutamente ninguém toma providência, e nem dão satisfação. Sem falar dos 10% que o jogo rouba por qualquer transação. Se você está cansado de tomar tatu por um fodão de 2kk de FC, de ser chamado de noob só porque ainda não tem uma super arma, ou de ficar pedindo super pedras para o parço AK-48. Se você já está descontente de ver seu pet, chegando, pedindo comida. Ou de pegar composição nível 1 no AGEA, estágio 4. Se você já está desanimado de tanto da APM pedindo ajuda, ir para a blacklist. Ou de perder PVP e ainda ter que ler, chora noob. De juntar 5.000 fragmentos avançados e falhar na fusão. Se já está abismado de fazer 18 horas seguidas de GVG, e só fazer 500 de contribuição. Ou de depositar 800k de cupons e tomar ban porque depositou demais. De emprestar sua conta level 15 para seu amigo e ser refinado. De vender sua arma rar a por 50.000 cupons e chegar só 2k no correio. Se já está triste de comprar um item de 365 dias e na próxima semana expirar. Ou de tomar um perfurante de 120k de um level 6 full avanço. De criar uma conta em servidor novo e uma hora depois já ter level 60 top 1. Se você não entende por que não aceitaram você como moderador só porque não sabia o que era ballcat em inglês. Ou não entende por que garotos de 13 anos ficam dizendo que é menina só para ganhar itens. Ou meninos de 9 anos criando fakes com fotos de paniquets para pedir para você dividir a conta. Se já está cansado de gastar 150k de cupons na fazenda do tesouro e pegar um escudo de bugou como melhor item. Se você ainda está com saudades de upar com 3 pedras level 5 e falhar com 99% de sucesso. Ou do espar. Ou de passar 3 anos juntando medalhas para trocar por uma roupa. Chegou a hora de reclamar sobre promoções erradas por erros de tradução. Manutenções sem avisos prévios. Jogo offline com frequência. Sem batalha da guilda. Há embouts que nem rato, e rato é uma praga. Estornos de cupons. Bugadores de cupons nas mais variadas formas. Uso de cheating in. Chegou a hora de falar. Chegou a hora da justiça, e da liberdade de expressão. Apesar das brincareiras, o assunto é sério. Pense bem, analise, questione sobre o que está jogando, e perdendo o tempo da sua vida. Vale a pena? Se vale a pena então busque seus direitos, e queira o melhor pra si. Estamos em busca da verdade, da justiça, da liberdade, e da igualdade. Nós somos anônimos, somos uma legião. Estamos em todos os lugares, nas ruas, nos ônibus, ao lado da sua casa. Estamos dentro da sua casa, e não pense que é seu gato de estimação. Nós anônimos somos você, somos seus filhos, seus parentes, seus amigos. Faça o que é certo, e não o que é errado. Agora que você é um de nós, bem-vindo a Anonymous. O DD Tank já foi melhor, e receio friamente que não venha mais ser o que já foi um dia, um jogo que valesse a pena jogar. Um forte abraço a você que é um fodão ou tatuzeiro. O DD Tank já foi um jogo que valesse a sua casa.